Deputado António da Conceição, já estou a declaração do Parlamento Nacional. Também, já estão sendo recentos, fulano. Conselho-ministro, aprova-se a revisão da Lei Orgânica. Representante povo, informa. Passa-se ao primeiro-ministro, Ramoso. O orçamento-geral-estado tem que ser recente. O problema tem que ser o que sustenta o gabinete. Tamba o programa oitavo governo, mas o partido CNRT-PLP no conto. O que é o público? Agora, se separar a tua fila-fale, e a tua fila-fale, a tua fila-fale, tem que ser o governo. E quando ser o governo, significa que a tua fila-fale, 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 para depois aproveitar a implementação, que é fácil. A tua fila-fale, não é? Entendimento, não é? A tua fila-fale, é uma fila-fale, mas, quando a fila-fale, jogando junto a ela, da lumaquida, agora a gente quer dizer que a fila-fale, que é feita a fila-fale não, o programa CNRT não não é, e a minha fila-fale. Quietamente, o prato-fale, a fila-fale, a fila-fale, e a minha fila-fale, 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 e a minha fila-fale no conto. e depois traduz a estrutura do governo para a remodelação. Obrigado por assistir.